Olá pessoal do YouTube, pessoal que gosta de aprender inglês por aqui, seja bem-vindo. É um prazer começar a ajudar aqui você, assessorar você a aprender inglês sozinho. Aliás, se permitir, com minha ajuda. Por que começar pela gramática? Há quatro motivos que eu quero compartilhar com vocês por que devemos começar pela gramática. Primeiro, porque fica melhor organizar o funcionamento da língua. Segundo, porque fica melhor para você internalizar a língua. E terceiro, porque fica melhor também você dominar as possibilidades, as possibilidades dessa língua. Então, se você quer aprender inglês e você começa pela gramática, você vai ter essa amplidão de possibilidades na hora de você falar, na hora de você expressar o seu pensamento, na hora de você entender o pensamento do outro. Quarto motivo que eu te dou para começar pela gramática é que ninguém pensa fora da gramática. Não tem como a gente expressar pensamento fora de uma gramática. Ou entender um pensamento fora de uma gramática. Então, por isso que nós vamos estudar aqui a gramática. Esse curso é feito para pessoas que querem aprender a dominar com muita propriedade a língua inglesa. O que é língua? O que é sotaques? O que é dialeto? Muito bem. Língua é um sistema com regras e valores. Sotaques são traços segmentais e traços suprassegmentais. O que seria isso na prática? Os traços segmentais estão dentro da língua. São aqueles traços que envolvem o som, que envolvem a maneira como as palavras têm a sua sonoridade. Os traços suprassegmentais têm a ver com a pessoa, com o falante, o jeito dele falar. Às vezes ele fala brusco demais. Às vezes ele fala calmo demais. Às vezes ele fala rápido demais. Às vezes ele fala devagar demais. Essas particularidades da individualidade são os traços suprassegmentais. E no inglês tem tudo isso. E dialeto? São as marcas linguísticas restritas a um grupo, a uma comunidade. E o inglês tem tudo isso. O inglês tem os dialetos, tem os sotaques. E os sotaques, eles são característicos, são dezenas, centenas pelo mundo. E se você for daquele que tem preconceito com alguns sotaques, você vai ter dificuldade. Porque os nativos, não estou falando de estrangeiro, de sotaque de estrangeiro. Estou falando de sotaque de nativos da língua inglesa. Eles têm N sotaques. Vai além do sotaque americano, sotaque britânico. Vai muito além disso. E você tem que dominar. Você tem, primeiramente, que ter consciência de que isso existe. Depois você tem que treinar o seu ouvido para entender vários sotaques. Ok? E um dado interessante, amigo, é que a gramática, ela é comum a todos os sotaques. Existem duas gramáticas em todas as línguas. Em quase todas as línguas, melhor dizendo. Quais são essas duas gramáticas? São as gramáticas descritiva e a prescritiva. A gramática descritiva é a gramática com regras naturais, criadas pelas pessoas daquela sociedade. Essa gramática é a gramática natural. É aquela gramática em que as pessoas se entendem e não tem aquela cobrança de que tem que ser assim, de que tem que ser assado. É algo natural. A gramática prescritiva, já essa gramática, ela é uma verdadeira ditadora. Elas são regras naturalizadas pelos livros. Os gramáticos criam, naturalizam regras e impõem essas regras. Então, quase todas as línguas têm essas gramáticas. Essas duas gramáticas. E aqui, nós vamos estudar ambas. Por isso que devemos começar a aprender uma língua pela gramática. Ou pelas gramáticas. Veja esses exemplos aí na tela. Have you finished? Are you finished? Muito bem. A gramática descritiva aceita as duas. Já a gramática prescritiva diz que a segunda está errada. Veja esse outro exemplo aí. He loves you. He loves you. Viu? Pois bem. A gramática descritiva aceita as duas. Tá? Mas já a gramática prescritiva, ela condena a primeira. Porque na terceira pessoa tem que ter um S. E se você não coloca um S, você está errado. É isso que a gramática prescritiva diz. Deixa eu colocar um último exemplo para você observar a diferença dessas duas gramáticas. Você é minha professora. Você é minha professora. Você é minha professora. Observou? A gramática descritiva aceita as duas. As pessoas se entendem. Se fala por uma gramática ou por outra gramática, elas se entendem perfeitamente. Mas já a gramática prescritiva, ela condena. Ela condena a primeira. Diz que o S não pode ser usado com o Y. Mas se você for olhar o povão, os nativos, as crianças principalmente, elas usam demais o Y com o Es. E todos se entendem. Eu sei que você sabe que as crianças, elas aprendem com mais facilidade e rapidez. Isso é um fato. Mas por outro lado, os adultos são experientes na língua nativa. Na sua língua nativa. E ele pode usar isso a seu favor ao aprender o inglês. Além de fazer os comparativos, ele pega a carona na sua língua para apropriar, dominar a outra língua. E é isso que nós queremos fazer aqui. Por meio da gramática comparativa. Por meio de adentrar ao pensamento do nativo em inglês. A gente é dominar essa língua. E eu estou aqui para apoiar. O que o adulto precisa mesmo é organizar, internalizar, dominar, certo? E exercitar o input e o output. Se ele usar dessa forma, ele vai aprender com tanta rapidez quanto uma criança. O que seria input e output? Olha, o input tem a ver com o que entra. Certo? Pelo ouvir e pelo ver, o ler. Esse é o input. O output é o que sai. É o que falamos e é o que escrevemos. Esse é o output. E quando se domina uma língua, tanto o input quanto o output, as pessoas têm a habilidade de usá-lo. E eu estou aqui justamente para te ajudar a conseguir isso, certo? Organizando, internalizando, dominando e exercitando a gramática da língua inglesa. Fique conosco, tá? Eu gostaria que você desse um like, que você se inscrevesse no nosso canal, porque as nossas mini-aulas aqui vai servir justamente para assessorar você, para instrumentalizar você na gramática da língua inglesa, por meio do comparativo. Por hoje é só. Mas, para concluir, eu gostaria de deixar uma pergunta para você, para você responder aí nos comentários. Qual é a parte mais complicada da língua inglesa, na sua opinião? Comente. Participe. Até a próxima. Bye, folks! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho